Novo Onix Plus Spin 2024 e mais lançamentos da Chevrolet a preços menores no Brasil? Existe grande expectativa nos próximos lançamentos da Chevrolet, que inclui a reestilização da linha Onix, Nova Spin, além da possibilidade de um Mini SUV e até o retorno do Chevrolet Monza. E que podem chegar a custar até 90 mil reais. É possível mesmo? É o que vamos ver neste vídeo. Quer ficar por dentro do universo automotivo? Então se inscreve no canal Giro dos Motores, ative as notificações e deixe aquele like. Vamos ao primeiro da lista, a Chevrolet já de olho nos concorrentes que estão cada vez mais fortes e sofisticados, como o novo Honda City, novo Virtus e futuro novo Toyota Yaris, este último ainda está para chegar em nosso mercado. A marca da gravata dourada tem como trunfo a reestilização do Chevrolet Onix 2024 que pode ser inspirado no Monza chinês, o que deixaria o bem atraente. Segundo da lista e o lançamento de um Mini SUV, que ficaria num posicionamento para dividir o mercado com o Fiat Pulse, que seria o Chevrolet Groove, que já roda em outros mercados, produzido pela Chevrolet e subdivisões da marca. O Groove seria um Mini SUV que ficaria abaixo da Chevrolet Tracker, e se considerar o posicionamento poderíamos ter um SUV de preço bem atraente e próximo dos 78 mil reais, claro que nas configurações mais básicas com motor 1.0 aspirado e câmbio manual. Terceiro da lista é um dos mais aguardados a Chevrolet Spin, este não só o público normal de varejo que podemos chamar desta forma, mas também taxistas e o público PCD de isenções, também aguardam por esta que podemos dizer que é o carro de 7 lugares mais barato do Brasil. Versátil a nova Spin 2024, pode se inspirar na Chevrolet Captiva que já roda em outros mercados, com design arrojado e central multimídia na horizontal com tela grande. Para o mercado brasileiro claro que será enxuta de equipamentos para não ficar caro e fora de posicionamento, porém ainda assim teria um design agradável, boa lista de equipamentos e o grande trunfo, o espaço interno com porta-malas generoso, além da atualização do conjunto mecânica motor 1.8 que já está mais que ultrapassado. Considerando os preços de hoje e a possibilidade de queda de impostos, esta poderia chegar com a isenção de imposto na casa dos 90 mil reais o que ficaria bem competitiva nos dias de hoje. O Chevrolet Monza 2024 virá para o Brasil? A resposta é não, mas calma a estreia do novo Monza na China pode trazer benefícios para o nosso mercado em termos de produto e preço, o sedã é um produto com foco nos mercados da Ásia Continental. O projeto foi desenvolvido pela SAIC, parceira chinesa da GM, que por sua vez, é a detentora da marca Chevrolet. A subsidiária brasileira da multinacional não faz quaisquer movimentos para lançá-lo por aqui. O mercado nacional cada vez mais busca por SUVs e o mesmo tem rejeitado sedãs médios aqui no Brasil. Então o que acharam dos futuros lançamentos da Chevrolet para o Brasil? Deixem aí nos comentários. E não esqueça do meu like, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri